Eae galera Hoje vou trazer uma novidade Que não é tanta novidade Mas para quem não tem tv a cabo Vamos assistir na Ao vivo Na tv Eu estou aqui acompanhando aqui A premier league A barato brasileiro Eu vou deixar ai para quem quer assistir os jogos Totalmente de graça Só acessar Vou deixar o link ai Na descrição desse vídeo E curta a vontade Fui